Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? E com rosa, bebê e poá, que são bolinhas, né? Então, vamos lá. A gente vai precisar de tricoline, ó. Esse daqui eu já usei bastante. Então, vamos precisar de pedaços. Aqui já está cortado, tá? Em dois tamanhos. Vamos precisar de um pedaço de seis por oito. E pedaços de seis por nove, certo? E vamos lá. 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 Então, meus amores. Compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o vídeo. E vamos lá. E vamos lá.